Música Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? I'm ok? Very good! Então, vamos juntar, como já agora, com a unidade ao nosso assunto, a nossa aula de hoje de inglês, ok? Sobre, aqui temos aqui, o qual é a de meu nome, né? E continuando, nós vamos ver sobre que conteúdo? Past, prefer, past, prefer, aqui temos que chamar de sala de aula. O que é past? Passado, prefer, perfeito, passado, perfeito. Passado perfeito, sim, ou past, passado perfeito, passado simples. O que é um termo verbal, sabe? Passado para as ações passadas, uma ação passada que terminou, e depois ainda continuou, certo? A exercer, que aconteceu antes de outra ação, quer dizer, aconteceu antes de outra ação, e também ficou no passado, e também ocorreu no passado. Nesse termo verbal, comuns para ser formados por alguns alivés, os mais utilizados são o erro, quando, just, acabado de, há pouco, certo? o past, a gente tem que entender que ele é um passado perfeito, uma ação que terminou, concluiu, e vai continuar finalizando, certo? É bem simples, tá? Vamos para o passo a passo, para vocês entenderem bem. Aí tem o past, prefer, examples, vamos lá, past, passado, prefer, perfeito, ok? A, X, e o I, D, aqui são os sujeitos, são os sujeitos, são os pronomes, ok? Aqui são os verbos, ok? O verbo, to have no passado, né? Obedecendo a, a estrutura da frase, have, é o passado do verbo have, ele é que fica como auxiliar, aqui vem o verbo principal, ele no caso aqui, ele está no passado, ou é de, que nós fomos trabalhando, porque ele é o verbo regular. I have visited my sister before she, went to that school, eu visitei minha irmã antes já, e ir para o leixo, o e, certo? She have, porque eles ou, o she agora é, I, e, she, e, ela, me, ele, e, o você, we, nós, they, eles ou elas, she have, dizes, olha, isso também eu levei aqui, porque eu vejo que fica no passado, usa o e, L, porque aí é a estrutura da frase, o sujeito, mais ou menos, auxiliando aqui o have, né, have no passado, e no caso é have no passado, eu vejo o T, visit, CCP, from she went to Mexico, mesma frase, só que aqui a gente luta, I, she, you, you, they, qual é a diferença que a gente vê ali? tá a mesma frase, ok, porque, porque aqui, her, dela, his, dele, é irmã dele, your, irmão, no caso, your, o, no caso, para vocês, né, é o, o irmão, dela, né, ou dele, vós, né, a, o nosso, vosso, no caso, tem your, no caso, no sol, your, vosso, seu, sua, seu e sua, no caso, semior, seu, sua, seu e sua, you haven't visited your sister before she went to Mexico, she, we, que nós, we haven't visited our, nosso, tá, sister, ou nossa, sister, before she went to Mexico, de Guarulho México, they haven't visited their, their, they, so, theirs, ok, no caso, é o problema, oblique, man, people, me, can't be contigo, says, consigo, é o pronome oblique, certo, que também usamos na idioma inglês, ok, aí tem isso aqui, they visited their sister before she went to Mexico, they, eles ou elas, we, nós, vós, nós, e o você, vocês ou vós, he, eles, she, ela, I, eu, lembrando que vai usar sempre, have, porque é o passado perfeito, e o verbo também vai estar no passado, no caso aqui, esse verbo visit, e usou o ed, por quê? Porque esse verbo é um verbo regular, todos os vermos regulados vai acrescentar o quê? ed, ah, existem algumas exceções para study, study, vai virar o y, e acrescentar o ied, porque o y vem com uma pressa, vem com o soante, é, study, d, study, d, veio antes do y, então, vira o y, e acrescenta o ied, no caso, é, play, play, ele não vai dar o antes do y, vá, 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 então, aí, não precisa virar, vai ficar play, ok, então tem essas observações que a gente precisa, é, memorizar, gravar, para que a gente não se confunda, ok, vamos lá, mais um passo a passo de entender melhor, verbo to work, verbo to work é trabalhar, tá, start, start, single, aí tem o y, tem aqui as três pessoas do singular, e x, e o i, então, para essas pessoas, vai usar, da mesma forma de y, afina a mesma forma, I had worked, eu trabalhei, tá, he had worked, ele trabalhou, se fosse she, she had worked, ela trabalhou, he had worked, ele ou ela trabalhou, está escrito para animais, né, you, we, they, you had worked, você, trabalhou, tem que trabalhar, tenho trabalhado, pode ser também, have worked, eu tenho trabalhado, he had worked, tenho trabalhado, né, ele tem que trabalhar, para a forma negativa, vai só negar, após o have, para apresentar o pote, da mesma forma, que estamos aprendendo, na sala de aula, eu, I had worked, o verbo também, é regular, na forma do passado, he had worked, o verbo também, está no passado, you had worked, também, porque, foi o que aconteceu aí, o have, como calcineando, que é o verbo ter, ele, após ele, ele nota, ou fazendo dessa forma, abreviada, ou fazendo dessa forma aqui, usando o not, have, not, a gente passa aqui, se eu quero abrir, o ponto o, e aparecendo o pote, ok, na forma de cast, depende de muitas, ok, have I worked, lembrando que o have, vem para frente, é o while, e para depois, have I worked, have he worked, have you worked, ok, se fosse they, have they worked, fosse they, have he worked, ia para aceitar, também, a interrogação, importantíssimo isso, para negar, após o have, vai aceitar o note, para afirmar, eu vou apenas, vai aceitar o have, e o verbo no passado, para interrogar, eu vou colocar o have na frente, o sujeito depois, e o order, no final, e a interrogação, ok, let's go, vamos lá, aqui, sujeito, I, we, you, they, he, she, e as três pessoas, essa era a pessoa do simulado, no caso, o verbo assim, have, ou, o ponto de fim, abreviado, have no outro, quando está o have, também, para uma forma negativa, porque aqui, está uma forma afirmativa, negativa, e aqui, has, she has, she has not, ok, deixa eu só apagar aqui, quando fica essa mochinha, aqui na outra frase, que eu escrevi, ok, então vamos lá, let's go, continuando com a pitch, ok, é, vamos lá, verbo principal, não, que peça, percibo, então lembrando da terceira coluna, que a gente fala com vocês, que a gente tem que memorizar os verbos, da terceira coluna, dos verbos irregulares, os regulares, a crescita é B, e os irregulares, é o que chama a terceira coluna, que vem, é, dos verbos irregulares, que vem, é, infinitivo, é, é, simple past, e vem, é, é, past, simple, past, 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 I clean it, finish it, so, então vamos lá, at least, last, don, ok, don, ok, do, não vai fazer, don, ele está no perfecto, past, 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 B, C, A, B, B, G, G ou, E, G, etc. Entre outros e outros verbos. Então, é importante escrever, pesquisar sobre os verbos de cabeceira-coluna, dos verbos irregulares e os verificulares para eles apresentar o ED. Lembrando que a P.A. vai ficar crente, que é o brincar, jogar, peito, tocar, web study, estudar, study ali, vai tirar o índice ou qualquer, a pressa de entender não funciona, ok? Então a gente vai ver para detalhes desse, que é muito importante a gente saber se também vai dobrar o P e acrescentar o ED, mas ele não tem o E.A. porque tem o final ED. Se ele não tem o final ED, ele modifica a sua estrutura, então é o verbo irregular, ok? Vamos lá, let's go! Aqui temos, para ser sentidos a seguir para o P.A. completo e desfaz a sua forma correta de verbo, aqui tem. He, a, live, morar, ver, vai ficar he, had, lived in Germany before they went to Brazil, after I. E esse vai ficar ieten, ieten, had, ieten, they barely, came at night again, feel sick, ok? Ok? If you, we, had, listened, listened to her, we, old, had, went to the best place in the theater. Bem fácil. Lembrando que causa o had, mas o verbo, o passado, ou o verbo na forma do I, regular, e aqui. Lembrando que causa o O dedo na forma do I, regular, e aqui, na hora 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 do I, regular. Obrigado.